Fala pessoal, hoje um dia muito importante aqui na Guimarães Motos, estou aqui direto, dia de chuva, mas a casa está cheia para o lançamento da linha 350 da Zontz aqui na Guimarães Motos, independente de um dia de chuva, a galera está aqui em peso para acompanhar o lançamento desses modelos da linha 350 da Zontz, olha só a casa cheia, todas as motos vendidas E olha só que legal gente, olha que maravilha E tinha mais gente, é porque eu cheguei um pouco tarde, está chovendo muito, mas ainda assim a galera veio para conhecer a linha 350 Zontz aqui na Guimarães Motos E gente, eu vou mostrar rapidamente aqui os modelos, obviamente que eu vou trazer aqui o pessoal da Guimarães Motos para poder comentar, mas está aqui o modelo 350E, a T350X com rodas raiadas, pneu sem câmara Olha só quem está aqui, a Aniquinha da Lider Motos, temos a V350, dessa vez com a Monobraço, está linda, 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 já vendida também Aliás, todas foram vendidas agora, hoje, até trazendo assim, olha o Marcinho aí, entrega a técnica, enfim O Marcinho está sacando muito e ele inclusive já está emparelhando aqui o painel Fechou, pena que fechou né Marcinho, já tinha emparelhado né Ele tinha conseguido emparelhar Galera, eu vi o emparelhamento, legal viu Tá, não tem problema não, segunda-feira a gente faz o emparelhamento, mas está aqui ó O pessoal não está nem entendendo o porquê de segunda-feira o emparelhamento, vocês só vão entender depois D350 com roda de liga leve, E350 e eu gostei muito desse acabamento aqui todo black tá Essa aqui é a versão azul com preto, mas tem a versão all black que fica toda preta moto tá, tá linda E aqui nós temos a linha Suzuki, mas em especial as 5 motocicletas, tá bom E eu vou trazer ela, dona Cíntia Guimarães, vai falar com a gente agora Vamos lá, deixa eu levar o microfone Vamos lá Estamos aqui E é sem corte, viu filha Vamos lá Todas vendidas, é isso mesmo? Todas vendidas Todas Mas está chegando todas Mas está chegando mais Isso, exatamente Todas foram vendidas Ó, a gente já botou no aí agora O dono já botou Já botou, acabou de fechar E eu estava falando com ele aqui mais cedo Ele é a esposa dele Acabou de fechar Acabou de fechar negócio Parabéns, viu meu irmão? Valeu, querido Parabéns, parabéns E aí, doutora? Sucesso Sucesso, né? Sucesso, estou muito feliz Vamos lá, ó Caramba E hoje é dia de chuva Ainda cheguei tarde Porque ainda perguntei Gente, vai ter realmente o lançamento? Vai E veio gente, viu? Veio gente Independente de chuva Inclusive falei com sua mãe Que está ali, ó Está ali Parabenizando vocês duas Parabenizando pelo trabalho excelente Seu Entendeu? Está ali a mãezona Está ali Ó, vamos começar com a Primeiro que eu quero trazer os preços Ela está já com a cola dela aqui na mão É Vamos lá 350E Scooter Essa Max Scooter Que eu já Não pode contar ainda Que é segredo Mas já fiquei doido Não pode contar ainda Sério? É segredo, sério Assim, o meu segredo Depois o pessoal vai saber Mas me fala aqui Preço 350E Preço 36,500 A gente está utilizando O preço de site E mais 2 mil De frete A gente colocou os cardzinhos aqui Todos os preços estão aqui É o preço do site Mais 2 mil do frete Certo E essa aqui já foi vendida Vendida Essa e a prata Com duas também Todas as duas são vendidas Todas vendidas Temos aqui a prata Eu sei que vocês vão achar linda A prata Mas, olha A prata é linda Mas eu que não sou muito fã de moto preta Eu pirei nessa aqui também Essa está linda também Mas eu gostei mais da preta Está difícil de escolher, realmente Eu gostei mais da preta A preta é um preto fosco Não sei se dá para ver na filmagem Mas é um preto fosco Tem um black piano só aqui As duas tem um black piano Aqui nessa parte Gente, hoje É um dia muito importante De lançamento Eu quero mostrar Mais a questão do lançamento Mas depois eu vou mostrar para vocês Pode vir Depois eu vou mostrar para vocês Todo o review Todo o acabamento Tudo com calma Mas hoje é um dia especial De lançamento E tem muita tecnologia Viu Chico A moto tem muita tecnologia Todas elas Está valendo muito a pena Painel TFT E ela Olha só gente Não existe hoje no mercado Uma scooter dessa Com esse preço Eu vou ver o que me impressionou Não tem Não tem no mercado Vamos lá Essa aqui Quem quiser comprar Bora lá Ah Marcinho Vamos lá Vamos lá que ele emparelhou Tudo ao vivo Não tem corte Vamos nessa Estou passando Estou passando Marcinho já conseguiu emparelhar Olha só Espelhou O celular está aqui Está aí Site das ONGs Emparelhado Se virar o celular Vira o celular aí Aí ele já vai para horizontal Espelhado Olha que legal Ele já espelha exatamente Gente é muito doido isso E a questão do mapa Tem no aplicativo também Para você colocar o mapa Caramba Legal E era uma coisa Que o pessoal estava cobrando Para a linha 310 E agora na linha 350 Já está operando Está aqui o mapa Vira o celular Ah entendi Ah você tira da tela E vai para a navegação Está aqui galera A navegação 100% Aperta Cara que legal Isso em todas Vale muito a pena Em todas Toda linha 350 Não é só nessa não Que é a V Todas Vamos voltar para lá Vamos lá Quem quiser comprar A 350 aí Eu sei que já venderam as duas Já E aí Vamos fazer Vocês vão ter uma fila E aqui o negócio é o seguinte Eu não tenho fila pagando Sem saber quanto vai pagar E quando vai receber Aqui o negócio é justo É Como é que vocês estão pensando Porque eu sei que está tudo muito novo Vocês receberam a moto agora A gente recebeu agora A E é a única Que eu não tenho disponibilidade Ainda na fábrica Eles não deram a previsão Do segundo lote Quando vai ser A XT A T A E A R E A V A gente já tem na fábrica Está podendo fazer pedido Já com o mesmo preço Mantendo o mesmo preço Não vai ter problema de preço Mas quem quiser Vocês podem fazer uma fila Para a galera Vamos Reservar Mas sem pagar nada Temos Temos Com fila de espera É só entrar em contato Com a gente Pelo Instagram Pelo WhatsApp Então eu vim pessoalmente Na loja Porque assim O nosso estoque Vendeu todo Não tem mais nada hoje Agora só reforça Eu sou um dos caras Que fica brigando Para a galera Não pedir dinheiro Antes de receber a moto Como é que vocês trabalham? A gente só trabalha Com receber o valor Quando a moto Está no pátio aqui Quando a gente já tem a moto Ou faturada Ou faturada No caso transportadora Quando estiver vindo A gente recebe Fora isso A gente não recebe valor Sem saber Quando é que vai entregar Essa é a forma correta É A gente não recebe não Vamos para T350X Qual o preço? T350X É R$35,800 R$35,800 É o seguinte Eles colocam aqui o valor O valor de site O preço público sugerido Mais o frete Então aqui O frete é de R$2.000 Então fica R$35,800 Isso Essa aqui já foi vendida Tem previsão para receber Está chegando mais Já tem uma transportadora Beleza Então pode até A pessoa pode até Já pedir Pode, pode Porque você consegue faturar Não é isso? Posso Fatura se quiser Fatura em trânsito Vamos para 350V350 Essa moto é meu xodol Eu gostei também Com esse monobraço Ficou lindo Ficou lindo gente Só pessoalmente Para ver isso Meu chico Olha isso aqui gente A primeira versão Ela tinha bicho Agora é monobraço Mantém esse pneuzão Aqui atrás Olha que lindo Essa lateral aqui Só é pessoalmente Para ver Eu digo para vocês Essa hoje É uma das mais lindas Tá? Ele trava Tem o escapamento também Ela é escondida né? É gente É muito doido gente Olha isso aqui A moto tem um acabamento Muito diferenciado Eu gostei muito Dessas guelras aqui Das guelras Isso aqui é tipo Um dissipador Ou um defletor Mas olha que coisa linda São guelras gente Enfim Ela vem completa Ela vem até com slides Já vem com esse slide Já vem com slides E galera O que eu gostei também É que eles mudaram A questão das cores Colocaram um preto Isso aqui é um preto brilhante Mas o resto é fosco Diferente da primeira linha 310 Que tinha Essa cor bronze Agora na parte Alguns itens ainda Mantiveram a cor bronze Mas lá na frente Nós temos mais uma predominância Do preto Brilhante com preto fosco Isso aqui do painel Eu amei Bom Essa aqui está quanto? A Vita 33870 Preço do site Mais dois mil de frente 33870 T350 100x O que é? Roda de liga leve Roda de liga leve A T34 e 300 T34 e 300 Também está vindo? Também está chegando Está chegando mais Da T e da XT TX Da TX né? Isso E essa aqui Não está chegando não? Essa ainda não liberaram Mais para mim Caramba Eu tenho mais uma preta Dessa também chegando Toda preta né? Toda preta Deve estar chegando Segunda-feira Toda preta Caraca E aí velho? Nossa O chadãozinho Está voltado Seu lindo Que saudade Estou voltando Estou voltando Que saudade Seu lindo Amo você velho Magrinho 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 Seu lindo Velho Avali só de olho em você Ih velho Que saudade Velho Vai ter uma Uma Ai Vai ter uma Uma ativação Uma entrega técnica Eu pensei Pô o Luciano Vai estar aqui velho Mas enfim Depois você faz Mas a gente segunda É só dizer O dia que a gente vem Beijo velho Eita dor Depois a gente vai contar O que aconteceu Por que você ficou ausente Mas está tudo bem né? Graças a Deus Tudo ótimo Que bom velho Zero bala Que bom Bora 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 Eita dor Bora Essa aqui tem a versão preta Que eu vi lá na Lida Tem E tem essa azul Tem essa azul vendida também Vem cá Vocês venderam tudo hoje Venderam Tudo hoje Caraca velho Sucesso Sucesso A gente está muito feliz aqui Eu também Sucesso né Vendeu tudo E olha Eu não esperava que num dia de chuva Desse chegasse tanta gente Eu também não Bom Está quanto essa aqui? A R está 30.880 Na verdade Essa é a moto de entrada Da linha Zont 30.50 Ela está com preço de 28.880 É a moto de entrada É a mais barata de todas Que está um preço sensacional Se você comparar A tecnologia embarcada Com todas as motos da categoria Não tem igual Bom Entregar no prazo Fazer revisão E colocar aqui Na exposição Para vocês Fazer um negócio bacana Tem novidade minha Segunda-feira Segunda-feira? O que será? O que será? Esse vídeo vai lá amanhã Eu vou botar domingo Estou gravando hoje Sábado dia 18 Esse vídeo vai lá dia 19 Então você que está aí Tem surpresa Segunda-feira Cíntia Quem quiser comprar Faz o que? Vem para cá Vou deixar aqui O WhatsApp Tem negócio? Tem negócio Tem todos os negócios A vista financiada Cartão de crédito Todo Na polícia Na justiça O que vocês quiserem Está vendo E é o seguinte gente Se você quiser comprar a moto Mesmo que ela não esteja aqui Vocês já viram Cíntia já falou Tem moto vindo para cá Você vai pagar o valor Você vai saber Quando vai receber E quanto vai pagar Se a moto não estiver disponível Você vai ficar numa fila E não vai pagar nada por isso Não vai pagar nada A gente só recebe valor Quando a gente já estiver Com a moto saturada Em nome da gente Beijo para vocês Obrigado Vem para cá Beijo, obrigada Viu gente Estou esperando vocês Valeu, beijão Tchau 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 Tchau